Foi na rodovia PR281, no acesso à comunidade de Santa Cecília, em Planalto, perto das três horas da tarde da quarta-feira. Envolveu esse carro, em que o motorista sofreu ferimentos leves e foi liberado no local, e esta moto em que viajavam duas pessoas. O piloto André Luiz Baum, 42 anos, sofreu ferimentos graves, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital em Planalto e depois transferido ao hospital regional em Francisco Beltrão. Marli Kaufmann Fur, 48 anos, viajava na garupa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Marli foi recolhido e encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, ainda na tarde da quinta-feira. Ele foi necropsiado e liberado aos familiares na manhã da quinta. Marli era moradora da comunidade rural de Arroio Gaúcho, interior de Capanema.